As 10 horas e 30 minutos do dia 18 de maio de 2021, na condição de deputada que fez a indicação para a realização da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados Tia Ju, Carlos Mink, Atila Nunes, Valdeque Carneiro, Adriana Baltazar, Renata Souza e Dani Monteiro, dou por abertos os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger presidente, vice-presidente e relator da comissão. Para tal, faço menção que, segundo o acordo estabelecido, inclusive com a presidência, eu queria sugerir os nomes de Marta Rocha para a presidência, de deputada Tia Ju para vice-presidente e deputado Atila Nunes para a relatoria. A se sendo passo a proceder a indicar a oitiva dos senhores deputados para manifestação quanto aos nomes indicados. Como voto, deputado Carlos Mink. Deputada Marta Rocha, com muito prazer, eu voto nesses três nomes. Deputada Marta Rocha, presidente, querida Tia Ju, vice, libertário, parceiro Atila Nunes, relator. Estaremos muito bem representados, todos muito comprometidos com esse tema há muitos e muitos anos. E parabéns, Marta, por ter sido a proponente dessa CPI. Como voto, deputado Valdeque Carneiro? Deputada Marta Rocha, deputados e deputadas presentes, eu voto na chapa completa. Na presidenta Marta Rocha, na vice-presidenta Tia Ju e no relator Atila Nunes. Acho que os três terão condições de conduzir e nos coordenar nesta importante CPI. Portanto, voto na chapa completa. Como vota a deputada Adriana Baltazar? Presidente, eu voto na chapa completa também. Gostaria de parabenizar todos os presentes e vossa excelência por essa CPI. Como vota a deputada Mônica Francisco? Bom dia a todos e todas. Voto também na chapa completa, parabenizando a instalação da CPI. Voto favorável. Como vota a deputada Tia Ju? Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de enaltecer a nossa, já vou votar daqui a pouquinho, a nossa presidente dessa CPI, mas parabenizar a deputada Marta Rocha a sua iniciativa para a instalação dessa CPI tão importante. Nós precisamos apurar muitos fatos e poder, a partir daí, dessa CPI, com certeza, poderemos tomar medidas que venham extinguir, de fato, essa coisa tão danosa que é a intolerância religiosa, que é a intolerância religiosa. Parabenizar a todos. Eu voto na chapa completa. Eu acho que ela está bastante eclética. Parabéns. E agradecendo, desde já, a indicação do meu nome à vice. Parabenizar o nosso amigo, o deputado Atila Nunes, que sempre foi um batalhador, um ativista, um defensor. Vou parabenizar a vossa excelência também, que sempre foi uma pessoa combatível nas questões de intolerância religiosa, como uma boa católica que é. E eu acredito que essa CPI, com todos que compõem, como membro dessa CPI, nós teremos debates ricos e teremos aprofundamento, de fato, na avaliação e nas investigações. E na condução de vossa excelência, com sua expertise, enquanto delegada de polícia, eterna delegada de polícia, com certeza teremos grande êxito. Então, meu voto é, sim, em toda a chapa, com muita alegria, e saudar a todos que compõem essa CPI tão eclética, tão fantástica. Mais uma vez, deputada Marta Rocha, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada, deputada Tia Ju. Como vota o deputado Noel de Carvalho? Eu estou emocionado em participar com vocês, gestos da CPI, porque é da minha natureza, desde criancinha, que eu sou absolutamente contra qualquer tipo de intolerância. A coisa que o ser humano tem... A maior obrigação de um ser humano é tolerar. tolerar todas as diferenças, não é? E, ao contrário, quando uma diferença for, do ponto de vista negativo, para o outro ser humano, para o próximo, o que a gente tem que fazer é ajudar, é apoiar, é estimular, é ajudar a conduzir-lo para um caminho bom, etc. De modo que eu acho que essa CPI vai proporcionar resultados excepcionais, porque acaba refletindo, inclusive, nos outros tipos de intolerância. Agora, imaginem, a intolerância racial, a intolerância com relação a sexo, etc. Imagina a intolerância com relação a religião. Isso é um absurdo dos absurdos. Então, vocês contem comigo para qualquer tipo de luta. Eu não tenho medo de nada e enfrentarei qualquer obstáculo para ajudar que essa CPI seja vitoriosa nessa sua luta. Obrigada, deputada Noel de Carvalho. Vejo aqui também a deputada Renata Souza e a deputada Dani Monteiro. Como vota a deputada Renata Souza? Deputada Dani Monteiro. Senhora presidenta, senhora presidenta, primeiro, parabenizar a excelente iniciativa, num momento tão crucial e importante que discutimos a possibilidade de professarmos a nossa fé sem ser hostilizado ou sermos vítimas de intolerância religiosa é fundamental. Então, essa CPI vai trazer à luz possibilidades de políticas públicas para que a gente possa evitar esse processo de intolerância, racismo religioso que tanto abate a nossa sociedade, mas também que a gente possa construir alternativas para que, ao professar a sua fé, as pessoas também possam ter segurança e tranquilidade em fazer isso. Então, o meu voto é favorável em toda a chapa, já parabenizando a senhora presidenta, a senhora vice-presidenta e também o relator desta CPI me colocando total à disposição de contribuir com vocês. Um grande abraço. Como vota a deputada Dani Monteiro? Deputada Dani Monteiro? Senhora, senhora deputada Marta Rocha, primeiro, peço desculpas por estar com a câmera fechada, mas estou com a internet oscilando aqui, mas não poderia deixar de manifestar meu voto, no sentido que tenho muito acordo com a chapa apresentada, a presidência de vossa excelência, uma deputada que tem firmeza e equilíbrio e que tenho certeza que usará esses atributos para a condução do trabalho dessa CPI, que tem um tema tão sensível e tão importante para a nossa democracia. E aí falamos de caso de intolerância no sentido do ódio, mas também há um enorme desafio quando a gente fala da desocupação, desalojamento de terreiros de matriz africana. Então, há aí também diversos processos de violência atravessados e acredito na firmeza e equilíbrio de vossa excelência para conduzir os trabalhos. Também na deputada Tia Ju para vice-presidência, porque tenho muito orgulho de ter uma deputada como ela na legislatura que faz um processo que é de uma fé que agrega, que prospera e que não segrega. Então, é muito acordo com essa chapa. Também corre a relatoria do deputado Atila Nunes, que tem bastante referência no que tange à pauta de matriz africana, na defesa do nosso candomblé, da nossa Umbanda e de diversos povos de Axé. Então, muito respeito por essa chapa e meu voto é plenamente favorável. Obrigada, deputado Adelino Monteiro. Como voto, o deputado Atila Nunes. Não permite dar meu voto favorável, Atila, desculpe te interromper, apenas para dizer que eu voto favorável a essa chapa, apesar de conhecer o deputado Atila Nunes há pouco tempo, com apenas uns 40 anos. Mas eu conheço a história de luta dele. É uma coisa muito... É um ser valoroso. E a Tia Ju também é um ser humano muito especial. Então, eu voto com muito amor nessa chapa. Deputada Marta Rocha, eu voto com a chapa completa. Agradeço aí as palavras carinhosas. Só que o Noel de Carvalho, ele cometeu aí um erro matemático. Porque eu estive com quatro anos de idade com meus pais, na fazenda dos pais dele, lá em Engenheiro Passos. A fazenda Três Pinheiros, que está lá até hoje, não é? Uma fazenda, hoje ele deve administrar, ou o filho dele deve administrar. E lá se vai 1900 e vovô garoto, não é, Noel? E eu estou muito feliz pelo Noel, está bem, não é? Porque ele teve Covid, não é, Marta? Então, a gente está muito feliz. O Noel é um doce de criatura, Marta. Ele sempre pedetista, durante o período todo, muito grande. Sempre foi, não é? E ele é um doce de criatura. Então, o Mink sabe disso, conhece o Noel bem. Deputadas novas, como a Renata, como a Mônica. A Tia Ju já está no segundo mandato, não é? Mas a Adriana Baltazar, a Dani, o Teiro. E o Valdeck, que já está também no segundo mandato, não é, Valdeck? Segundo ou terceiro, não é? Mas o Noel é uma pessoa extraordinária. Então, ele, dentro dessa comissão, eu acho que ele engrandece muito. Não vou tomar mais tempo de vocês, não. É só para agradecer e que volto com a chapa completa, Marta. Mas você precisa voltar lá no nosso hotel para matar a saudade da gente, para a gente lembrar do seu pai. Eu tenho foto, Noel. Eu vou te mandar. Eu, com o meu pai e minha mãe. Entendeu? Eu vou ficar muito feliz, muito emocionado. Ô, Noel, eu também estou com saudade de você, Noel. Pois é. Então, vamos lá. Junta, junta, quem você quiser. Vamos lá. Estou com saudade da nossa briga da Cachoeira da Fumaça, que a gente defendeu lá. Presidente Marta, primeira demonstração de ciúme na CPI. Por mim, em relação a mim, por causa do Noel. Eu queria que registrasse a sua briga da Cachoeira da Fumaça. Você não pode me discriminar por causa disso. Já está me dizendo que eu sou intolerante? Então, vamos lá. Eu também quero manifestar meu voto favorável. Não quero aqui apresentar as causas que motivaram o nosso pedido pela instalação dessa CPI. nas falas que me antecederam, as causas e as consequências já foram abordadas durante a manifestação do voto dos deputados presentes nessa CPI. Apenas fazer um registro para dizer que a cada 15 horas no Brasil existe uma notícia de intolerância religiosa. Então, isso demonstra a magnitude desse problema. Isso vai exigir de nós, sem dúvida nenhuma, não só fazer um bom diagnóstico, mas além do diagnóstico, sermos capazes de apresentar proposições para enfrentar essas ações que estão traduzidas como crime de ódio. Acho que não há, por parte de nenhum dos presentes, o entendimento de que nós estamos tratando aqui, sim, de intolerância, mas estamos também traduzindo que essas ações se revertem como crimes de ódio. Quero muito dizer da minha alegria de ter a Tia Ju ao nosso lado. Essa é a terceira CPI que eu presido. Tive a alegria de ter a deputada Mônica Francisco como minha vice-presidente na CPI do Feminicídio, a deputada Zeidano, perdão, a deputada Enfermeira Rejane como vice-presidente na CPI da Violência contra a Mulher. E eu sempre digo que uma comissão permanente de inquérito para ter sucesso tem que ser um projeto coletivo. E aí eu quero me lembrar aqui também, numa fala que eu ouço sempre da deputada Dani Monteiro quando faz as suas manifestações, e hoje ela não o fez, sobre a ancestralidade, sobre aqueles que vieram antes de nós e contribuíram, né? E contribuíram para formar uma trajetória na solução dos problemas, uma trajetória de lutas. Portanto, acho fundamental nós podermos contar aqui com alguns dos decanos dessa casa, deputado Atila Nunes, que vai ser o nosso relator, deputado Carlos Mink, que, salvo engano, é o deputado com o maior número de anos de mandato, deputado Noel de Carvalho, que retornou a essa casa, que foi parlamentar constituinte. Então, eu tenho certeza que esses deputados aliados aí, né? A capacidade de entrega da deputada Adriane Baltazar, da deputada Mônica, da deputada Renata, da deputada Dani, da nossa queridíssima tia Ju, que todos já exercem, através do seu mandato, frente de lutas que vão ser importantes para a construção dessa CPI, eu tenho certeza que nós vamos alcançar o objetivo dessa CPI, que é, sim, olhar para o futuro, conhecer o presente, respeitando o passado, mas projetando as soluções para o futuro. Então, feitas essas brevíssimas considerações, eu quero agradecer não só a votação, mas a adesão muito presente de inúmeros deputados, né? Foi até difícil para a presidência identificar quem concorria a esta comissão e que é um estilo nosso, né? Que não há diferença entre titular e suplente. O importante é que todos estejamos juntos para contribuir na solução desse problema. Então, feita essa consideração, declaro aprovada a indicação da relatoria do deputado Atila Nunes, da vice-presidência da deputada Tia Ju e da presidência da deputada Marta Rocha. Quero dizer que nos foi reservado os dias de terça-feira, das 10 às 13 e 40, perdão, das 10 às 12 e 45, para a realização das nossas audiências. Nós sabemos que o deputado Atila Nunes tem um delay, porque tem um compromisso anterior, mas nós vamos estar aqui iniciando e vamos, então, estar dando continuidade às audiências públicas. Vou estabelecer um contato ainda hoje com o deputado Atila Nunes e com a deputada Tia Ju, para nós estabelecermos em conjunto um plano de trabalho. E queria já pedir aos senhores deputados que, se desejam fazer a indicação de alguma pessoa ou instituição para que nós possamos ouvir essa pessoa ou essas instituições na CPI, seria muito interessante que a gente fizesse chegar, através do nosso grupo de zap, a oitiva, essas indicações. Então, feitas essas considerações, já que essa reunião de hoje é uma reunião para atender uma formalidade de instalação da comissão, e indaga os senhores deputados, começando pela deputada Tia Ju, nossa vice-presidente, se deseja fazer alguma observação. Deputada Marta Rocha, bem brevemente, primeiramente, agradecer a todos os nossos pares aqui que compõem essa comissão e todas as palavras dirigidas à minha pessoa. Espero que eu venha responder à altura a todos e a gente faça um trabalho conjunto, junto aí, belíssimo, que eu não tenho dúvida pela composição. Mas eu queria, deputada Marta Rocha, trazer aqui um fato que nós estamos vivendo no momento, que envolve a minha instituição, de violação, são crimes de intolerância e violação de direitos humanos, que é o caso da expulsão legal de alguns dos nossos missionários do país de Angola. Eles foram totalmente, tiveram seus direitos humanos totalmente violados, deixados horas sem comer, sem fazer uso de banheiro, e foram extraditados de forma ilegal, de forma violenta, truculenta, sem ter cometido crime algum. E aqui lamentar a postura do nosso camarati e do nosso presidente, lamentar, porque sendo eles evangélicos, missionários, seja evangélicos, seja católicos, seja de qualquer religião, a gente precisa ter um amparo no nosso país, porque esses cidadãos e cidadãs estavam legalmente no país, tiveram seus passaportes apreendidos, foram extraditados, sem direito nem de fazer uma ligação, tiveram seus celulares apreendidos, sem fazer uma ligação para a família e dizer onde estavam, porque não estavam voltando para casa. Então, a gente, a Brasília já está tomando, através dos nossos deputados federais, algumas medidas. E aqui, o deputado Samuel Malafaia, que preside a frente parlamentar cristã, também está hoje produzindo, em conjunto com todos, uma nota de repúdio, e aí a gente quer englobar a todas as religiões, porque são fatos que não podem acontecer, como você falou. É no mundo todo que está acontecendo isso, e a gente precisa realmente lutar, e aí eu peço o apoio de todos os meus pares, porque esses homens e mulheres sofreram e as suas famílias só tiveram informação através da instituição. É lamentável a gente ver crimes violentos como esses, sejam com pessoas de qualquer religião. Obrigada, Marta Rocha. Obrigada, deputada Tia Ju. Deputado Atila Nunes. Está sem som, deputado? Eu só justificar os colegas, o seguinte, eu tenho um programa diário na Rádio Bandeirantes, então, por isso, só pedir, se fosse possível, ao invés de 10, 10 e meia, eu consigo sair do ar quando eu saio hoje. Se puder, em último caso, eu falto ao programa e me incorporo às 10 horas da manhã, presidente Marta, não há problema. Eu sou uma pessoa absolutamente disciplinada. Deputado Atila, eu não vejo problemas, não. O que eu queria só fazer um acordo de procedimento, que a gente deixasse reservado às 10 horas, nós entramos, começamos a abrir a sala às 10h20, e às 10h30, com a sua presença, começamos a produzir... Maravilha. Maravilha. Obrigado. Só para fazer a reserva do espaço com a TV Alérgica. Tá bom. Ah, sim, perfeito. Então, obrigado a você, obrigado a todo mundo aí, a sua compreensão, mas é um compromisso, você sabe disso, né, Marta, que é negócio de rádio, televisão, etc., são horários, assim, muito riscos, a gente não tem como fazê-lo, né? Mas eu só posso agradecer a sua generosidade e a compreensão dos colegas. Deputado Carlos Mink. Sim. Deputada Marta Rocha, eu já me manifestei antes, mas eu me manifestei de uma forma equivocada. Na verdade, a questão que eu levantei, explicito agora de outra forma, é a seguinte, existe a comissão permanente de combate à intolerância religiosa e ao racismo. A maior parte dos membros da CPI pertence a essa comissão também. Veja a Mônica Francisco, que é a vice, o Átila Nunes é titular, o Valdés. Então, na verdade, eu percebo bem que uma comissão permanente tem algumas funções permanentes. Vossa Excelência já participou de várias audiências e foi coautora de leis que vieram de audiências dessa comissão. Uma CPI tem um foco específico, um período determinado, uma ação específica. Então, eu vejo que, até por serem grande parte os mesmos, e para não haver duplicação, uma complementariedade. Então, a comissão permanente cuida das denúncias, do dia a dia, das audiências, do cúmplice das leis de intolerância, as reuniões com o delegado, agora com a delegada. Aliás, eu tenho que me lembrar que tenho um assunto sobre isso para falar consigo, mas é depois, é fora dessa CPI. E a CPI haverá um foco, a gente vai em cima de pontos determinados, um período. CPI tem outros instrumentos, quebra de sigilo, convocação de autoridades, quer dizer, é uma coisa mais forte por um período, mais curto, em cima de fatos determinados e de um período determinado. Então, eu vejo com tranquilidade, eu dirigi poucas CPIs, uma das mais importantes, Vossa Excelência, foi a vice-presidente, a CPI das Armas, que chegou a bom termo, aprovou uma lei importante de controle de armas e munições. Então, nós temos uma tradição de trabalho junto, e Vossa Excelência sempre foi muito ativa, presente, propositiva. Realmente, eu só tenho elogios, Marta Rocha. Aliás, fiz a sua campanha com muito carinho para a Prefeitura e tenho um carinho muito especial por você. Você sabe disso. Então, a minha única preocupação é essa. Aliás, eu vi, Marta, mas acho que isso você pode corrigir facilmente, junto com o Átila, a tia Ju e com o apoio de nós todos. É o seguinte, em tese, uma CPI tem que ter um período determinado. Eu acho que não tinha isso, mas é algo que possa ser adentado. Eu me lembro a CPI das Armas era há dez anos, não sei, de tal ano a tal ano, e alguns fatos determinados dentro desse tema muito grande, que é a intolerância. Tem razões históricas, o escravismo colonial, a opressão, tantas coisas, a intolerância que agora tem até aumentado em alguns casos. Então, eu acho realmente oportuno. Então, a minha única questão é para ver uma sinergia boa entre a comissão que cuida disso e vai continuar cuidando e a CPI, que é por um prazo determinado e tem instrumentos mais fortes e tem mais poder realmente de investigação, que quando a presidente Marta com o... Deputado Carlos Mink, eu vou pedir só para o senhor concluir que a gente tem mais sete minutinhos só. É isso, é só isso. A sua observação está... É que vocês apresentem no plano de trabalho o foco determinado até para a gente poder concentrar... Sua preocupação já foi anotada. Tá bom, era só isso. Ficamos à vossa discussão e fazer um tempo no trabalho. Deputado Adriana Baltazar, é que nós temos que sair em sete minutos e eu queria que todos tivessem a oportunidade de se manifestar, desculpe, Marta. Justificando a saída do deputado Baldeck, que também está presidindo uma audiência. Deputada Adriana Baltazar. Presidente, eu já estava até escrevendo também aqui o meu agradecimento por essa oportunidade de estar nessa CPI. Eu tenho uma história de vida também muito ligada a essa diversidade que a gente vive aqui de religião e cultural. Por isso, eu pedi para participar. Então, só parabenizando e me colocando total disposição para agregar, para de fato trabalhar para que ela seja, ajudar vossas excelências para que ela seja de fato produtiva. Muito obrigada pela oportunidade, presidente. Obrigada, deputada Adriana Baltazar. Deputada Mônica Francisco. Parabenizar a instalação da CPI, parabenizar a vossa excelência, deputada Tia Ju, deputado Atila Munes e ter aí a nossa disposição e a disposição da CPI mais mãos, mais braços e pode contar conosco a nossa mandata ombro a ombro nessa luta. Obrigada, deputada Mônica. Deputada Renata, deseja fazer alguma observação? Presidenta, só aqui externar a minha alegria de poder contribuir com esta CPI, mas também de dizer o quanto que é difícil ainda hoje a gente ter que fazer uma CPI para ter condições de professarmos a nossa fé. Muito obrigada pela possibilidade de participação e que seguimos todos juntos e irmanados em busca não da tolerância religiosa, mas do respeito a todas e quaisquer religiões. Muito obrigada. Deputada Dani Monteiro, deseja fazer alguma observação? deputada Dani, deputada Dani Monteiro. Bom, então, agradecendo a participação de todos, as contribuições já apresentadas e as que virão, registrando mais uma vez a minha alegria de poder contar com todos os deputados nesta CPI, agradecer a Tia Ju e o deputado Atila Nunes por aderirem nesse projeto que estarão conosco presidindo essa CPI e lembrando aqui que o nosso papel aqui é de exatamente enfrentar esse crime de ódio e contribuir para uma sociedade justa, solidária e sem preconceito. Então, obrigada a todas e todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerjo também e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto